O Supremo Tribunal Federal analisa pedido da Advocacia-Geral da União para anular processo de impedimento da Presidenta Dilma. O que nos leva é uma convicção de que houve uma violação do devido processo legal e seja qual for a decisão da Câmara, tem que ser praticada com base nos estritos termos legais. E veja também deputados e senadores lançam frente parlamentar com mais de 200 assinaturas em defesa da democracia. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Novidades no Enem. Impressão digital dos candidatos vai garantir mais segurança nas provas. As inscrições começam no dia 9 de maio. Juros mais baixos para empresas exportadoras. Mudanças na linha de crédito do BNDES pretendem aumentar as vendas brasileiras no exterior e diversificar os produtos vendidos lá fora. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A Advocacia-Geral da União pediu ao Supremo Tribunal Federal que anule o relatório do processo de impedimento da Presidenta Dilma Rousseff, que será votado no próximo domingo na Câmara dos Deputados. Quem tem mais informações ao vivo para a gente é a repórter Thaisa Dias. Thaisa, boa noite. Boa noite, Renata. A ação da Advocacia-Geral da União não questiona o mérito das acusações e sim o vício processual. É que, segundo o pedido, o relator, quando apresentou o parecer na Câmara dos Deputados, tratou de assuntos que não estavam previstos. Hoje à tarde, o Supremo Tribunal Federal convocou uma sessão extraordinária para analisar o pedido da AGU e outros questionamentos em relação ao rito do impedimento. Nesse momento, está sendo analisada uma ação que pede que o STF analise a maneira com que será feita a votação do parecer no plenário da Câmara dos Deputados que está prevista para este domingo. Inclusive, a sessão ordinária de julgamentos do STF, que estava prevista para hoje à tarde, foi cancelada para que os ministros pudessem analisar essas ações envolvendo o rito do impedimento. Também hoje à tarde, em entrevista aos jornalistas, o ministro da AGU, o José Eduardo Cardoso, explicou por que foi pedida a anulação do parecer apresentado na Câmara dos Deputados. O ministro da AGU disse que o relator da Comissão Especial não só citou assuntos que não estão nas denúncias acolhidas pelo plenário da Casa, como também mencionou fatos fora do período de mandato da presidenta Dilma Rousseff. A denúncia que foi recebida pelo presidente Eduardo Cunha foi uma denúncia fundada apenas em dois pontos, que são, respectivamente, a abertura de seis decretos de crédito adicional e a chamada situação decorrente do Plano Safra, que vulgarmente é chamada de pedaladas do ano 2015. Na medida em que se discutiu tudo nesse processo, na medida em que houve uma discussão de tudo nesse processo, já houve aí uma contaminação do processo. Por quê? Porque se tratou de outras denúncias, fazendo com que os parlamentares, ao julgarem a questão, ao avaliarem a questão, estivessem falando de outros fatos que não da denúncia. Há fatos da denúncia original que sequer dizem respeito ao período em que a presidenta da República exercia mandato de presidente. Há fatos que dizem respeito a quando ela era ministra. Ora, como se pode falar em crime de responsabilidade de um presidente de algo que é estranho às suas funções? Ele lembrou que o processo de impedimento tem aspectos políticos e jurídicos, e ressaltou que a ação da AGU questiona apenas o processo legal encaminhado na Câmara dos Deputados. Por maior que seja a natureza jurídico-política de um processo de impeachment, ele é jurídico. Tem que ter um pressuposto, eu estou discutindo o pressuposto. Eu simplesmente ultrapassar os pressupostos jurídicos para fazer avaliações das quais não há defesa, nem são a razão de ser do processo, é absolutamente ilegal e inconstitucional. O advogado-geral da União ainda negou que a ação no Supremo tem a ver com especulações de votos contra ou a favor do impedimento na Câmara dos Deputados. Eu arguí na defesa, não fui acolhido. Seria estranho que eu não fosse à justiça, não é verdade? Vocês mesmos me perguntavam durante a semana inteira quando que eu iria à justiça. Eu diria no momento oportuno, eu nunca disse não irei. Claro, ou seja, não é uma avaliação política que nos leva à impetração desse mandado. O que nos leva é uma convicção de que houve uma violação do devido processo legal. E seja qual for a decisão da Câmara, e que vai, caso aprovada, orientar eventualmente uma decisão do Senado, tem que ser praticada com base nos estritos termos legais. Então, não passou por nenhuma avaliação política, mas de respeito a direitos. O ministro Cardoso ainda lembrou na entrevista que já existe no STF uma ação que questiona o mérito, os motivos do pedido de impedimento. É com você, Renata. Obrigada pelas informações, Thaisa. E hoje a presidenta Dilma Rousseff exonerou cinco ministros de Estado. A maioria deles sai para votar no processo de impedimento no domingo. Quatro dos cinco ministros de Estado exonerados nesta quinta-feira têm mandato de deputado federal e pediram para sair do Ministério com a intenção de participar da votação no próximo domingo do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Marcelo Castro, que ocupava a pasta da saúde, é do PMDB e diz que, independentemente da orientação do partido, vai votar contra o impeachment. Nós sempre convivemos, desde a origem do PMDB, com os contrários. O que é que nós queremos? O respeito às posições divergentes, como nós sempre respeitamos as divergências dentro do partido. Mesma posição de Celso Pancera, também do PMDB, que ocupava o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e diz estar convicto de que não há motivos para o impedimento seguir adiante. Eu tenho a minha convicção formada. Eu li não só a peça do relator da coisa, como também li os documentos do pedido da OAB e não me convenceram do crime de responsabilidade. Também foram exonerados a pedido os ministros Mauro Lopes, da Secretaria de Aviação Civil e Patruza Nanias, do Desenvolvimento Agrário. No começo do dia, a presidenta Dilma Rousseff recebeu os 27 deputados que votaram contra o pedido de impeachment na Comissão Especial da Câmara dos Deputados na semana passada. Na saída, os parlamentares disseram que a presidenta agradeceu o apoio e se mostrou otimista em relação à votação de domingo. O presidente agradeceu e reiterou que não tem crime de responsabilidade, impeachment sem crime de responsabilidade é golpe, então estava aqui o campo da democracia no Brasil hoje. Na esplanada dos ministérios, o muro vai separar os manifestantes que quiserem acompanhar a votação no gramado. O esquema de segurança é de responsabilidade do governo do Distrito Federal, mas a Força Nacional de Segurança Pública também estará à disposição para atuar em caso de emergência. Nós colocamos a Força Nacional à disposição, a pedido do senhor governador do Distrito Federal, ela vai, sobretudo, se concentrar em proteger o patrimônio federal, os edifícios em que se encontram os ministérios, ali nós faremos, vamos dizer, uma concentração dentro dos ministérios e estaremos à disposição em caso de emergência para intervir, para garantir a lei e a ordem. E durante o café da manhã com deputados que votaram contra o parecer da comissão de impedimento na Câmara, a presidenta Dilma Rousseff reafirmou que lutará até o último instante. Foi o que mostrou o blog do Planalto. Segundo o blog, a presidenta evocou a esperança e a coragem como aliadas daqueles que lutam pela democracia e ainda reafirmou que lutará até o último instante e disse nós vamos, e eu, em especial, lutar até o último minuto do último tempo. A presidenta ainda avisou aos deputados que a luta será travada em todas as instâncias, no parlamento e na justiça. Segundo a nota do blog, ela lembrou também que esse espírito de luta continuará no dia seguinte da vitória contra o impedimento. Foi lançado um site chamado Em Defesa da Democracia, onde é possível conferir, por exemplo, as pautas positivas para o Brasil que ainda aguardam votação no Congresso Nacional. Entre elas, a ficha limpa no serviço público e o projeto de criminalização do Caixa 2, que torna crime a prática de doações sem registro na prestação de contas. Para saber mais, é só acessar a página www.emdefesadademocracia.gov.br Deputados e senadores lançaram hoje uma frente parlamentar com mais de 200 assinaturas em defesa da democracia. Ao vivo do Congresso Nacional, o repórter Ricardo Carandina tem os detalhes. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Muito boa noite a você e a todos. Bem, o documento que dá origem a esta frente parlamentar pela democracia tem a assinatura de 185 deputados e 30 senadores de vários partidos, inclusive de oposição. A líder da frente, deputada Luciana Santos, do PCdoB de Pernambuco, explicou a importância da frente para a defesa da democracia. Nós vivemos no país de uma jovem democracia. Nós passamos 21 anos de autoritarismo. E é preciso que a gente possa desenvolver na sua plenitude aquilo que é um bem mais caro de qualquer nação. Porque nós sabemos que na Constituição está previsto o impeachment, mas tem que ter crime de responsabilidade. Tem que ter fundamento legal. E está mais do que comprovado que não há crime de responsabilidade cometido pela presidenta Dilma. Então é preciso respeitar a vontade popular, a vontade das urnas. Foram 54 milhões de brasileiros que votaram com a presidenta Dilma. E na verdade, domingo será mais um terceiro turno das eleições em que nós vamos fazer um verdadeiro plebiscito. Aqueles que são a favor da democracia vão dizer não e aqueles que são contra a democracia vão dizer sim. O deputado José Guimarães, líder do governo aqui na Câmara dos Deputados, também falou sobre a criação da frente. Essa frente, o papel que os movimentos sociais estão tendo, os artistas, os intelectuais, gente de toda natureza, basta ter compromisso mínimo com a democracia para se mobilizar nesse momento contra o golpe. Esse golpe não tem parâmetro. Ele é um golpe travestido de democrático, mas ele é uma afronta à Constituição e à legalidade democrática. E deputados da base aliada comentaram ainda o mandado de segurança protocolado pela Advocacia Geral da União no Supremo Tribunal Federal contra o processo de impedimento da presidenta Dilma. A Advocacia Geral da União toma uma medida importante. Se nós temos um processo viciado, se nós temos um julgamento que precisa ser feito de forma técnica e que está acontecendo única e exclusivamente de forma política, não há nenhuma dúvida de que é preciso questionar isso também do ponto de vista jurídico. Então, o que a AGU está propondo neste caso é exatamente fazer com que este tema possa ser discutido de forma mais técnica, de forma mais consistente, para que a decisão sobre um tema tão importante para a democracia do nosso país não seja tomada única e exclusivamente no âmbito político. E, Renata, agora à tarde, aqui na Câmara dos Deputados, profissionais ligados ao direito entregaram à líder da Frente Parlamentar pela Democracia documentos contrários ao processo de impedimento. O ex-presidente da OAB, Marcelo Lavener, entregou uma análise técnica assinada por mais de 100 juristas como Dalmo Dallari e Fábio Konder Comparato. Segundo Lavener, este documento vai ser entregue a todos os deputados e mostra que o relatório do deputado Jovair Arantes, que recomenda a continuação do processo contra a presidenta Dilma Rousseff, é ilegítimo. Professores da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília também entregaram um documento que, segundo eles, mostra inconsistências e fragilidades do relatório. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina. E representantes do Ministério Público de todo o Brasil também fizeram um abaixo-assinado para pedir aos parlamentares que votem contra a autorização do processo de afastamento da presidenta Dilma Rousseff. No texto, promotores e procuradores destacam que o impeachment, quando não há juízo de certeza, constitui um ato de flagrante ilegalidade. E afirmam no documento que os fatos articulados no processo preliminar de impedimento passam longe de significar qualquer juízo de indício de crime de responsabilidade. Em entrevista ao programa Palavras Cruzadas Brasil, da TV Brasil, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação, Edinho Silva, afirmou que são muitos os deputados próximos ao governo que vão votar contra o processo de impedimento da presidenta Dilma, contrariando a orientação das bancadas. Muitos parlamentares, no dia de hoje, inclusive dialogaram com o governo dizendo que não vão acompanhar o posicionamento das bancadas. São parlamentares mais abertos aos argumentos, parlamentares que conhecem o governo mais de perto, tiveram uma relação mais próxima do governo, sabem que não tem nenhum argumento contra a presidenta Dilma, não tem nada que a desabone, não tem nada que caracterize crime de responsabilidade contra ela, portanto, nós vamos continuar dialogando com os parlamentares, com os grupos de parlamentares, com lideranças da Câmara, e nós vamos, essa é a avaliação do governo, nós vamos vencer no domingo o pedido de impeachment para o bem da democracia brasileira. O ministro Edinho Silva também lembrou que o sistema político tem que ser valorizado para evitar o autoritarismo. Se nós não valorizarmos o sistema político brasileiro, nós certamente estaremos caminhando para o autoritarismo, para o pensamento autoritário, para a saída autoritária, para a saída, Tereza, do Salvador da Pátria, que é uma saída autoritária. Então, nós temos que recuperar o espaço político como espaço da construção do consenso, das mediações, da superação das contradições. Portanto, se nós tivermos de fazer com que o Brasil cresça num ambiente democrático, de fortalecimento institucional, esse crescimento vai se dar no espaço político. A presidenta Dilma Rousseff sancionou o projeto de lei que autoriza o uso da fosfoetanolamina sintética, também conhecida como a pílula do câncer, por pacientes diagnosticados com tumor maligno. Para usar o medicamento, é preciso lá o do médico que comprove o diagnóstico da doença, além de um termo de consentimento e responsabilidade assinado pelo paciente ou seu representante legal. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, anunciou mudanças na linha de crédito para empresas exportadoras. A medida pretende aumentar as vendas brasileiras no exterior e diversificar os produtos vendidos lá fora. As mudanças devem beneficiar empresas que vão do setor de máquinas pesadas ao de vestuário. A ideia é que as vendas no exterior cresçam ainda mais e ultrapassem os 45 bilhões de dólares exportados só neste ano. Para micro, pequenas e médias empresas, a taxa de juros passou de 11% para 9% e prazo de 30 meses para pagamento. Para fabricantes de bens de capital, como máquinas e equipamentos, diminuiu de cerca de 11% para 9,5%. Já os juros para exportação de bens de consumo tiveram uma redução de 15,75% para 11,53%. Também foi criada uma nova linha de financiamento para empresas inovadoras, que desenvolvem novos produtos com taxa de 9,1%. O banco também aumentou os recursos para financiar as exportações. O valor disponível passou de R$ 4 bilhões para R$ 15 bilhões. Mais de 3.500 empresas devem ser beneficiadas com os recursos. O Brasil tem 20 mil empresas exportadoras. Mil entraram no mercado externo só no ano passado. E neste ano, mais 2 mil devem começar a vender para outros países. Com incentivo, o governo não quer apenas aumentar o número de empresas que exportam, mas também diversificar os produtos vendidos lá fora. O presidente do BNDES, Luciano Coutinho, destacou a importância de diminuir as taxas de juros para produtos de exportação. Produzir e competir no mercado requer linhas de crédito competitivas, que estejam dentro do padrão internacional. É uma alavanca fundamental de interesses de toda a indústria brasileira, de interesses de todos os setores, de interesses da economia. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, disse que a redução das taxas de juros vai fortalecer as exportações brasileiras. O que se verifica agora é que a demanda para as exportações, por atendimento das necessidades de financiamento das exportações, ela se amplia como resultado da retração no mercado doméstico e, evidentemente, como resultado do realinhamento cambial, que começa a dar, especialmente aos setores da indústria, uma perspectiva de reconquistar a competitividade que nós perdemos durante aquele período longo de apreciação da taxa de câmbio. Para a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, os recursos vão ajudar o setor. As máquinas agrícolas ou as máquinas de bens de capital demoram tempo para você fazer, então você precisa de um capital de giro grande. Então essa linha realmente vem ajudar o pessoal a exportar. É bem menos que a Selic, né? Então você não vai encontrar em lugar nenhum taxa melhor que essa. As inscrições para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, começam no dia 9 de maio. E este ano, uma novidade na segurança. Será colhida a impressão digital dos candidatos. Neste Colégio de Brasília, a rotina dos alunos é pesada. O objetivo é tirar uma boa nota no Exame Nacional do Ensino Médio. O Enem é o principal acesso para as universidades públicas brasileiras. Também serve de seleção para programas do governo, como o ProUni, que oferece bolsas para instituições particulares, e o FIES, que disponibiliza financiamento com juros baixos a alunos carentes. Nessa época a gente tem muita pressão do que escolher, então a gente precisa de um pouco mais cuidado do que a gente vai escolher e precisa ter uma nota boa para conseguir isso. Eu estou me preparando, comprei bastante apostilas, muitos livros de exercício para poder resolvê-los durante o ano e ter um bom resultado, se Deus quiser, no final do ano. E poder entrar em uma universidade pública. As inscrições do Enem 2016 começam dia 9 de maio e vão até o dia 20. As provas serão aplicadas nos dias 5 e 6 de novembro. O cartão de confirmação. Novamente nós vamos fazer, não tivemos nenhuma dificuldade com o cartão de fazer de forma eletrônica e economizamos no ano passado 18 milhões de reais. Então, eles vão receber os cartões de confirmação na página do participante. Ou seja, não precisamos enviar pelo correio. Uma das novidades deste ano é que o estudante poderá pagar a taxa de inscrição em qualquer agência bancária, casa lotérica ou agência dos Correios. Até o ano passado, a inscrição era paga apenas nas agências do Banco do Brasil. Além disso, a segurança no local das provas vai ter novidades. O candidato vai fazer a identificação biométrica e os dados vão ficar numa ficha de identificação digital feito pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Vai ficar a digital de quem está fazendo. Ou seja, não há possibilidade de um fazer por outro, mesmo que seja parecido. Porque vai ficar a impressão digital de quem fez e a prova pode ser anulada, além de outras providências legais e penais, a qualquer tempo depois de realizada a prova. Então, nós vamos agora fazer a coleta da impressão digital e vai ter uma ficha específica de identificação digital na prova. A expectativa do Ministério da Educação é de que sejam registradas 8 milhões de inscrições no Enem deste ano. Foi criada uma ferramenta online chamada A Hora do Enem, que traz simulados, videoaulas, planos de estudo, exercícios e resumos direcionados ao exame. O primeiro simulado vai ser no dia 30 de abril e o prazo de inscrição termina amanhã, sexta-feira. E agora nós vamos voltar com a repórter Thaisa Dias, que traz mais informações para a gente sobre a sessão no Supremo Tribunal Federal. Thaisa? Renata, o STF continua julgando a ordem com que será feita a votação do relatório do pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados. Inicialmente, essa votação começaria pelo Rio Grande do Sul, mas na tarde de hoje, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, decidiu que a votação vai começar pelos estados do Norte, alternando com o sul do país. O ministro relator no STF, Marco Aurélio de Melo, já defendeu que a votação seja nominal e pela ordem alfabética dos deputados. Ainda se espera que o STF analise o pedido da AGU, feito hoje, que considera que o processo tem informações que não foram acolhidas anteriormente pelo plenário da Casa. Segundo o advogado-geral da União, o relatório tem falhas que ferem o direito de democracia e o direito de defesa. É com você, Renata. Muito obrigada pelas informações, Thaisa. E o NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite. A gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.